Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Galã Gay, da Globo desiste do Brasil e vai morar em local romântico. Galã da TV, Leonardo Vieira se muda para Portugal com o marido. É uma nova vida. Afastado da TV desde 2016, Leonardo Vieira entrou para a lista de brasileiros que se mudaram para Portugal. Aos 49 anos, o galã de novelas da Globo e Record acaba de se mudar para Lisboa com o marido, o mineiro Leandro Fonseca, com quem ele mantém um relacionamento há 8 anos. Além disso, Leonardo Vieira exibe alianças e comemora, casamos. Os dois oficializaram a união em junho e decidiram tentar a vida em Portugal, informou o Jornal Extra. Na última segunda-feira, 5, o marido de Leonardo Vieira publicou uma foto nas redes sociais com a Lisboa servindo de paisagem. Na legenda, ele escreveu, é uma nova vida. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.